A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas asas brancas da ilusão Nossa imaginação Que pelo espaço vai, vai, vai Sem desconfiar E mais tarde cai Para nunca mais voar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As asas brancas do céu Nossa imaginação Pelo espaço vai, vai, vai Sem desconfiar E mais tarde cai Para nunca mais voar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL